Uma canetada fez o meu amigo quebrar faturando 13 milhões de reais. Esse vídeo é um pouco triste, mas eu quero compartilhar isso com você porque você precisa ficar sabendo pra não errar no seu negócio. Eu utilizo isso como um aprendizado pro meu negócio. Eu sou Alex Moro, do Efeito Empreendedor. Eu sou empreendedor há mais de 11 anos e vendo no mercado livre dos marketplaces desde 2008, 2007 pra 2008. E desde lá eu vi muita gente quebrar. Eu mesmo quebrei duas vezes, mas calma, eu não quebro desde 2012. Quando eu quebrei em 2012 eu faturava 2 milhões de reais por ano, só no mercado livre. E eu quebrei. Tudo bem, quebrei, faltando 2 milhões, parece pouco, mas é muito dinheiro e aconteceu algumas coisas. Eu quero que você entenda que algumas coisas você precisa entender por mais que você não chegue nesse patamar, mas você vai chegar um dia mas mesmo que você não esteja nesse patamar. O meu amigo, eu não quero citar o nome dele aqui pra descrição e tudo mais faturava 13 milhões de reais por ano, legal? E por uma canetada perdeu o negócio. Por uma canetada ele tá com uma dívida agora de 5 milhões. Por uma canetada. Mais de 100 funcionários. Imagina a folha de pagamento. E sabe o que aconteceu? Ele não tá no ramo do e-commerce. Ele não tá no ramo do e-commerce. Ele tá no ramo da construção civil. Só pra contar o que aconteceu e o erro que ele cometeu pra você não cometer. Já clique em curtir, porque essa história é muito boa. Lá em 2014, acho que foi 2014, tivemos o impeachment da Dilma. Esse meu amigo no ramo da construção civil. Tava grande, prosperando, faturamento milionário, mais de um milhão por mês. Começou a construir casas, da minha casa, da minha vida, pro governo ganhar uma licitação. Então quando você ganha a licitação, você vai receber o dinheiro, só que você põe o dinheiro na frente. Impeachment, tudo mudou. O governo cortou todos os pagamentos de minha casa, da minha vida, a construção. E o dinheiro, ele tinha botado acho que dois milhões do bolso dele, tudo que ele tinha no negócio pra receber depois na frente. Simplesmente o governo não pagou ele. Por uma canetada, mudou a lei, não pagou. Ele recorreu a bancos, ele recorreu a fundos e tal, mas não vai receber mais esse dinheiro. As casas pararam lá. Imagina, fazer rescisão mais de cem funcionários. Não é pouco, não é barato. Eu quero que você entenda que qual foi o erro que ele cometeu. E ele ganhou muito dinheiro. Mas ele só tinha uma fonte de renda. Uma fonte de renda. Todos os ovos dele estavam em apenas uma cesta. A mesa dele tinha uma perna só. A mesa tava bamba. Tava numa perna só. E eu quero que você entenda que você também corre esse risco quando você depende só de um canal de venda. Só do Mercado Livre, que é o que ele mais vende. Mas Alex, eu tô em todos os canais, mas nenhum vende igual ao Mercado Livre. O que eu faço, meu Deus? Você tem que estar em todos. Mas claro, talvez se o Mercado Livre é o que mais venda no seu negócio, ok. Mas se o Mercado Livre quebra, ou muda as regras como vem mudando, ou coloca uma política nova, o teu negócio não quebra. Porque você tem outras perninhas. Você tem um ovinho em outras cestas. Abre outra conta no Mercado Livre. Tô te falando tudo isso porque nesses 11 anos o Mercado Livre já me prejudicou e já prejudicou você. Tenho certeza que o Mercado Livre já prejudicou você ou você conhece alguém que o Mercado Livre já prejudicou. Eu conheço várias pessoas que quebraram. Pessoas que foram chorando. Ai, Alex, o Mercado Livre. Tinha uma fábrica lá no sul. Ai, Alex, o Mercado Livre. Cara, é triste, cara. É triste. Imagina mandar pessoas embora. Eu sei, eu senti essa dor também, eu também quebrei. Eu senti essa dor, só que agora eu não sinto mais essa dor. Porque o meu negócio não depende só de um canal de venda. Então não importa, enquanto você fatura ou não, não coloque seus ovos em um lugar só. Esse meu amigo que faturou 13 milhões, virou pó, virou papel. Tá devendo hoje. E quando eu falo de diversificar o teu dinheiro, não é só pra entrar em outros marketplaces. Diversifique também os seus investimentos. Hoje eu invisto em criptomoedas, por exemplo. Não tô falando em Bitcoin, não tô falando que aquelas empresas. Não, eu compro a moeda mesmo, Bitcoin. Eu comprei, falando, 25 mil reais, agora tá 50. Nossa, eu não comprei uma moeda inteira. Eu comprei 4 mil reais, entendeu? Vai em frações. Tô dando um exemplo aqui pra você. Eu invisto em ações. Eu aprendi a investir em ações. Eu invisto em tesouro direto. Eu tô marketing pra esse novo, eu já tô lá. Eu vendo no LX. Eu vendo em grupo de Facebook. Você tem que entender isso. Eu tô gravando esse vídeo pra você, meio que aqui andando ansioso. Porque isso tem que entrar na tua cabeça. Isso tem que entrar. Isso é meio óbvio pra mim. E tem que ser óbvio pra você. Não aposte todas as suas fichas em uma só cesta. E se você tem um emprego fixo, trabalha no emprego fixo, você tem que tomar mais cuidado ainda. Tua vida tá dependendo de uma empresa. E não importa se você é funcionário público ou não. Você viu que a Grécia quebrou. Funcionário público fica sem receber sim. É só você ver no Rio de Janeiro como tá as coisas. Esse vídeo é pra você entender que não existe estabilidade. Não importa o seu faturamento. O que importa é quanto dinheiro líquido você tem no banco. Quanta espécie você tem no banco agora. Alex, eu não tenho nada, mas eu tenho um apartamento que vale um milhão. Ok, você é pobre com um apartamento que vale um milhão. Ai Alex, mas eu tenho 500 mil em estoque. Você é um pobre que tem 500 mil em estoque. Desculpa falar isso, mas é. Você é um pobre que tem 500 mil em estoque. Você é um pobre que tem um carro de 100 mil. Você é um pobre que tem uma casa de 800 mil. O que importa é quanto dinheiro líquido você tem no banco. Ok? Talvez você não tenha nada. Mas eu só quero que você entenda o caminho que você tem que tomar. Tem que ter dinheiro líquido também no banco. Dinheiro líquido. Por isso o 0 a 30, o meu projeto do 0 a 30, que eu começo do zero, é o que você tem que começar pelo que está usado. Só quero trazer essa reflexão nesse vídeo. É triste, é triste, mas é a realidade de muitas pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo.